Música 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 E se não puderávam mais com você Mãe você não se esqueceu a minha vida E você é um filho A cada um ano que eu quero E eu vou ficar com você Se inscreva no canal, se inscreva no canal, O que é o que é o que é o que é? Obrigado.